Essa é a Craft World 3, e nesse vídeo você vai acompanhar como foi o início da terceira temporada de Craft World. Nessa nova temporada de Craft World, a gente vai ter cada um itens raros. Agora a gente vai fazer um sorteio dentro desse ejetor aqui. E seguinte, cada um vai receber um item raro que tá dentro de uma Shooker Box. Cada item tem uma função muito especial e tem 8 itens, que é o número de participantes atual da série. Mas tem dois itens nessa Shooker Box, que são os mais importantes de todo, e podem passar pra sempre o rumo dessa série. Que é a Espada do Caçador e a Espada do Detetive. O Caçador vai ser uma pessoa que tem que matar alguém da série, alguém aleatório da série. E aí quando a pessoa morrer, né, quando ele matar essa pessoa, essa pessoa se torna o Caçador. Mas também vai ter a Espada do Detetive, que o Detetive tem que descobrir quem é o Caçador da série e matar ele. E aí o Detetive ganha e vai ter o sorteio pra descobrir quem vai ser o Caçador. Depois disso, todo mundo pegou seu item raro, inclusive eu, e daqui a pouco vou ter uma descobrir o que foi. Mas antes disso, pô, pegar madeira, né? E aí E aí E aí Tá bom, chega de time lapse e depois disso eu e o Rafael achamos uma caverna. Mano, tá eu e o Rafael aqui, a gente achou uma caverna e a gente vai minerar agora porque a gente precisa, né? Mano, o cara é pirangueiro, mano. O cara pega o diamante pra ele e devolve, mano. O que que é isso? Tem ametista aqui, mano. Tem ametista aqui. Eu vou pegar isso aqui porque eu não sou besta, né, irmão? Olha só o estilo, meu parça. Mas eu vou roubar o rapaz. Eu vou roubar o Rafael, doera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, nossa. Eu não vou fazer isso aqui. Porque eu vou economizar, moleque. Mano, mano, olha o que eu achei, velho. Eu achei uma mina abandonada inteira, fi. Isso aqui vai ajudar demais. É, finalmente em casa. O que foi, mano? Essa é a minha casa, velho. Tá, eu posso ter me empolgado um pouco demais com essa casa, mas... Pô, é a melhor base do Minecraft. E na minha Shooker Box veio... Vou distanciar aqui um pouquinho da galera. E é isso, mano. Eu vou ver aqui o que eu tirei na minha Shooker. Mentira. Nem fer... Não, nem ferrando. Mas nem... Não, nem ferrando, cara. Mentira. 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 Não, não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível isso aqui, mano. Não é possível que eu peguei logo a espada do caçador, velho. Você assistiu até o final, mano. Você é muito legal. Se inscreve agora, na moral. A Craft Word é muito mágica que, simplesmente, uma série de Minecraft. Ela é uma série de amigos. Oito amigos financiaram uma série. E essa série ganhou uma terceira temporada. E essa é a nossa obra-prima. Sejam bem-vindos... A Crafty World 3